Música 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 E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais uma gameplay, mais um vídeo e hoje agora nós vamos upar galera, é isso aí eu vou tentar upar agora no crackdown, eu não me aposentei do crackdown, infelizmente eu estou fazendo infelizmente porque crackdown é muito chato cara, você passa muito tempo fazendo só uma coisa só aí pra o papa, pra trazer vídeos pra vocês aqui mas tudo bem, eu vou sozinho contra um bocado de major, tenente conorel coronel e o cacete certo? Eu estou dando puloto pra cacete aqui nesse negócio, velho poxa, ó certo, vamos tentar fazer um milagre aqui, cara ó que isso, velho que que isso, velho certo, o cara estava ali, ó maroto, certo? beleza, cara que gameplay, velho e ninguém entra, velho e ninguém entra, velho vamos fazer chacota mesmo, só porra vamos matar nenhum vamos na vamos pegar pelo menos um costa aqui estou movimentando bem um já me viu ah, velho ele está de brincadeira com a minha cara eu não vou assim não, velho vamos fazer outro, vamos fazer outro vamos pra outro aqui que esse crackdown está uma porcaria faltam apenas 20 só pra upar a cara entrei na mesma sala vamos entrar aqui em outro crackdown caraca, cara, não tem crackdown nessa porcaria não acredito, velho, tem que upar no crackdown, cara só pode dopar no crackdown só pode dopar no crackdown, velho vamos lá, vamos que vamos vamos, vamos entrar, vamos entrar vamos fazer logo esse up bem galera, está fazendo está ficando bem corrido fazer vídeos é vou tentar o máximo fazer aí pelo menos dois vídeos na semana mas está ficando bem corrido, começou quase agora eu vou levar uma bagaçada trecho aqui, opa, levei um na bomba em ih galera, foi tenso agora levei um na bomba é, pelo menos o up eu acho que já está garantido com esse kill o nosso time venceu o nosso time venceu vamos lá, vamos aqui vamos lá eu não estou eu não estou tão empolgado porque eu não posso falar muito alto porque afinal está cedo o que é isso o cara não morre, velho ai meu deus o que é isso, onde é que eu estava aqui pra me matar, velho impressionante o cara me mata sem eu ver onde o cara está mano olha o cara joga a bomba, velho onde o cara está indo, velho mas é isso aí galera, nós upamos esse foi o mais rápido que eu fiz na minha vida é isso aí galera vamos para o primeiro sargento terceiro vamos ver agora a comemoração e vamos ver o que nós ganhamos nessa bagaça como é um game não é boa com a gente convenhamos ela deu um hp smoke que safada deu um hp smoke isso é coisa que se dê a ninguém e deu um holopoint por um dia que eu creio que nunca vou usar essa porcaria certo? bem foi isso é estou com 6k de gold cara, puta que pariu está muito pouco gold, velho meus títulos estamos em revolução é é eu tenho que focar aqui um pouco em sniper pistola não não precisa focar tanto agora mas eu vou liberar todos é claro mas eu estou focando aí pegar as ordens azuis para o título de p90 para quando chegar no segundo tenente primeiro eu já estar adepto adequado para é comprar a maravilha da p90 aquela pelosa p90 bem então é isso galera até o próximo vídeo espero que vocês vejam nossos outros vídeos esse não foi um vídeo tão bem elaborado não tão bem projetado como os meus outros vídeos mas estamos tentando melhorar a qualidade sempre mais e mais e mais é claro que estou começando agora preciso que você me ajude dando dicas é tudo que você quiser crítica é seu feedback vai é importa muito para mim tanto para a motivação quanto para a divulgação do canal espero que você se inscreva no canal para receber mais vídeos como este não como este nessa qualidade mas vídeos melhores e espero que você curta deixe seu like e até o próximo vídeo e fui abraço do true essa agora foi nova cara nunca tinha usado isso então tchau 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 Obrigado.